Disse, pois, o Filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o Filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o Filisteu a Davi, vem a mim e darei as tuas carnes às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens a mim com espada e com lance e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel é quem tens afrontado. E claro que Davi matou o Golias. O Golias para o Davi era a mesma coisa que fosse um urso ou um leão. Porquê? Porque Davi tinha uma outra atitude de espírito. Tinha outra maneira de estar. Tinha uma mente vencedora. Diz as Escrituras que Caleb tinha outra maneira de estar. Caleb disse, olha, é verdade, realmente há gigantes, têm cidades com torres fortes, aquilo realmente é uma terra muito boa, por isso vamos subir para lá animosamente que o Senhor vai ser connosco. E os outros disseram, não, não, não. Nós somos gafanhotos ao pé deles, não vamos conseguir. É a atitude que define o seu futuro. É a atitude perante as situações que vai definir se você vai vencer ou vai continuar a ser patórica. Se você tiver as coisas para fazer, faça-as logo. Seja forte, faça logo. E à medida que você for fazendo logo, você vai ganhando personalidade, força de caráter. Para quando vier uma coisa para fazer, você faz logo. É você enfrentá-lo de frente. Ou seja, isto quer dizer que a única maneira para você vencer os problemas é você enfrentá-los de frente. Não fuja deles. Vá de frente contra eles. Se é para fazer não sei o quê, você faça logo. Você tem que tirar de si, e esta luta que é exigida a todos nós, temos que tirar de nós toda a preguiça, todo o desleixo, toda a desatenção. Temos que tirar isso tudo de nós. Tudo o que nós dissermos, nós temos que cumprir. Temos que ser pessoas índegas. As pessoas de fora têm que olhar para nós e saber que podem contar connosco. Olham para nós e dizem assim, Ah, é aquela pessoa? É aquela pessoa, eu sei que vai correr tudo bem. Não, tudo bem. Se essa pessoa vai connosco, ótimo. Estou descansado. Porque eu sei se tiver em alguém algum apuro, ele vai logo ajudar-me, vai fazer assim, vai fazer assim. Temos que ser aquelas pessoas que qualquer pessoa diz, não, eu quero aquilo para a minha equipa. Aquilo para a minha equipa. Porque são pessoas que marcam a diferença. E você precisa de saber o seguinte, o Senhor não pode permitir que o diabo continue a roubar a sua vida, os seus dias, as suas horas, os seus minutos, roubando você, gozando consigo, porque você quer fazer coisas e não consegue fazer. Já viu de tristeza. E Satanás goza com a sua cara. E tudo, conforme o texto do Bíblio diz, tudo porque você se recusa a trabalhar. Portanto, a única maneira para você inverter a situação é você trabalhar e dar-no duro. Sempre que você tiver alguma coisa para fazer, você faça. E você vai ver a satisfação que isso vai dar. Se você começar a fazer alguma coisa, Deus vai ajudar você. Se você sentar à sombra da bananeia, é porque deve estar no Havaí, de certeza, de férias. Aleluia!